Juntar moedas faz parte da vida de Santiago. Ele se lembra de ter um cofrinho já na infância. Adulto, a brincadeira virou hábito. Ele guarda e quando tem um número significativo de moedas, procura um lugar para trocar. Para ele, a economia vale a pena. Eu espero juntar uma quantia. É até uma forma de você poupar dinheiro de uma forma diferente, mais simples, vamos dizer assim. São as moedas que você nem aproveita no final das contas. E elas vão virando um dinheiro bom. Elas acabam virando 100, 200, 300, até 400 reais eu já consegui. Vale a pena porque você tem tanta moeda espalhada pela casa que você nem lembra que elas existem. Mas elas não fazem nenhum valor se elas ficarem separadas. Quando você junta todas e você faz isso todos os dias, elas valem muito o empenho. Mas guardar moedas por longos períodos pode prejudicar a economia. Segundo o Banco Central, desde o início do Plano Real, em 1994, foram emitidas quase 25 bilhões de moedas. Mas cerca de 35% delas, ou 1 bilhão e 400 mil reais, estão fora de circulação, guardadas em cofrinhos ou esquecidas em gavetas. Isso acaba gerando dificuldade de troco no comércio e gasto público para produzir novas peças. Principalmente no interior, a gente vê pelas reclamações que chega ao Banco Central, quantas, qual falta essa falta de moeda afeta a vida das pessoas. O comércio em geral, as pessoas se sentem muito a falta desse numerário, desse dinheiro, das moedas sem circulação. O meio ambiente também agradece a maior circulação de moedas. A fabricação de novas peças implica em consumo de energia e de minérios. Em 2017, foram produzidas 670 milhões de moedas. Para este ano, a previsão é que outras 423 milhões sejam fabricados. Este ano, nós estamos previstos a gente gastar 130 milhões de reais só com a fabricação de moedas. Com certeza, 130 milhões poderia ter uma destinação até mais social e não para fazer dinheiro para atender toda essa demanda. Há dois anos, essa rede de supermercados aqui do Distrito Federal, realiza uma campanha que incentiva a circulação de moedas. Com isso, são aproximadamente 30 operações de troca por dia, o que representa mais de 4.500 reais. Dinheiro esse que tem ajudado a resolver o problema da falta de troco. Começamos a sentir a dificuldade de moedas e o nosso financeiro resolveu criar essa campanha. O cliente que trouxesse moedas acima de 150 reais ganhava caixa de chocolate. E tem gerado resultado? Com certeza, isso tem inclusive minimizado grande parte dos nossos problemas. Hoje nós achamos que a nossa principal fonte de moeda na loja é a moeda trazida por essa demanda.